Nem tudo se refaz, nem tudo se faz ver Nem sempre correndo atrás, nem sempre na TV A correnteza leva e a gente tenta ser Casa de papel, jardim de mansão, torre de papel Lá vão-se as manhãs, a correnteza leva e a gente tenta ser Casa de papel, jardim de mansão, torre de papel Lá vão-se as manhãs, a correnteza leva e a gente tenta ser Se a correnteza leva, que me leve então E aí que seja o que for que eu houver de vir Contanto que seja o amor a conduzir Se a correnteza leva, que me leve então E aí que o amor a conduzir Lá vai, lá vai, lá vai lê Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Se a correnteza leva E aí que seja o que for que eu perdi Contanto que seja o amor a conduzir Sem resistir ao novo logo ali Novo ali Oh 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 Oh